Hoje é terça-feira, dia três de maio de dois mil e vinte e dois. Três de maio é data em que o calendário católico cristão assinala o dia dedicado a São Felipe e São Tiago Menor, apóstolos de Cristo, também dia de Santa Maura. Portanto, hoje, segundo o calendário católico cristão, é dia de Santa Maura, é dia de São Tiago Menor e dia de São Felipe, esses últimos apóstolos de Jesus. Hoje também é o dia mundial da asma. Não sabia que havia um dia dedicado à asma. Deve ser um dia mundial de combate à asma, porque, na verdade, a asma é um mal realmente muito sério. As pessoas que sofrem desse mal são pessoas que enfrentam inúmeras dificuldades, é uma doença muito complicada. Então, as pessoas que sofrem da asma, nesse dia mundial da asma, vai o nosso carinho, a nossa solidariedade a eles. Também nós registramos hoje o dia do sertanejo. Hoje é dia do sertanejo, rapaz. Olha só que loucura. Hoje também é o dia do pau-brasil, a madeira que deu o nome ao nosso país. O dia do pau-brasil. Conhece o pau-brasil, Getúlio Santana? É uma madeira muito interessante. Eu conheci lá no Espírito Santo o tal do pau-brasil. É muito interessante. Ela realmente é... Brasil vem de brasa, né? Ela tem a cor de brasa, assim, a madeira. E ela realmente é muito apreciada. Ela foi apreciada ao longo do tempo. Hoje não mais, né? Hoje, em razão das novas descobertas, especialmente do sintético, não se usa mais, mas ela foi usada há muito tempo para atingir. Usava para atingir as roupas e tal. É um negócio interessante. Hoje é o dia do astro-rei, é o dia do sol. Olha só. Dia do sol. Tem um dia dedicado ao sol também. E hoje é uma data extremamente importante, porque tem gente que não compreendeu isso ainda. Inclusive, autoridades que deveriam zelar por ela não conseguem fazê-lo. Hoje é dia mundial da liberdade de imprensa. Dia mundial da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é fundamental. A liberdade de imprensa é vital para uma sociedade que vive, como é o nosso caso, do Brasil, em estado democrático de direito. Então, é uma data importante, o dia mundial da liberdade de imprensa. Foi neste dia, 3 de maio, em 1823, que ocorreu a abertura da primeira Assembleia Constituinte, em 1923, a abertura da primeira Assembleia Constituinte no Brasil, que, na verdade, seu Getúlio, não chegou nem a concluir o trabalho. Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte, antes mesmo que ela concluísse seu trabalho. E ele e Dom Pedro I, juntamente com José Bonifácio, acabaram redigindo, terminando a redação da primeira Constituição Brasileira, a Constituição Imperial, onde o imperador incluiu o poder moderador. Ou seja, ele, imperador, que é como chefe de governo, ele que era o moderador, ele que estabelecia as regras de convivência, ele que dizia o que podia e o que não podia. Até recentemente, numa novela da Globo, chamada Nos Tempos do Imperador, muita gente não entendia o que o imperador fazia, o que que Dom Pedro II, o filho de Dom Pedro I, que foi o articulista do poder moderador, o que que Dom Pedro II fazia participando num púlpito, numa parte mais, na verdade, numa espécie de trono, uma parte mais alta, dentro do parlamento. Ele, como chefe de Estado, ficava dentro do parlamento. Na verdade, ele era o poder moderador. Ele dizia que havia uma democracia, entre aspas, onde ele dizia o que podia e o que não podia. Em 1916, ocorreu a fundação da Academia Brasileira de Ciências. Em 1933, nesse dia 3 de maio, Carlota Queiroz foi a primeira deputada mulher eleita para a Constituinte. Isso já em 1933. 100 anos, 110 anos depois da primeira Constituição. Em 1933, já estávamos na segunda Constituição republicana. Em 1979, Margaret Thatcher tornou-se a primeira ministra da Grã-Bretanha. A dama de ferro, né? E também registramos que, nesse dia 3 de maio, estamos no quarto de Lua Nova. E anota aí, seu Getúlio Santana, até aqui se passaram 123 dias e faltam 242 dias para o fim do ano. O tempo em Dom Pedrito amanheceu encoberto e frio. É, amanheceu encoberto e frio. Apanheceu um tempinho meio engraçado com previsão de chuva. Com previsão de chuva, é. Deixa eu conferir aqui. Seu Getúlio Santana. Agora sim, deixa eu dar uma conferida. Deixa eu dar uma conferida. Vamos ver aqui. O tempo em Dom Pedrito amanheceu encoberto. Nesse momento, nós temos a temperatura de 14 graus. A sensação térmica, nesse momento, em Dom Pedrito, por efeito vento é de 12 graus. A umidade relativa do ar é de 92%, portanto, elevada. O índice ultravioleta é muito baixo. Não precisa usar protetor hoje, não. A pressão atmosférica continua um pouco alta. Tem uma previsão de chuva até para daqui a pouco, mas a pressão atmosférica está em 1019 hectopascais. Está um pouquinho alta para que venha uma chuva. Precisa abaixar mais para chover. Mas mesmo assim, mesmo assim, a previsão da meteorologia é de que nós teremos chuva hoje que com possibilidade de começar por volta das 10 horas, depois essas possibilidades vão crescendo, vão num crescente até a noite. Havia, inclusive, previsão de uma chuva bem mais intensa. Agora já diminuiu aqui no BR Wirtier, já diminuiu a possibilidade de chuva. Mas vamos ver, vamos conferir, vamos esperar o que vai acontecer. Até porque nós temos a seguinte situação. Nós temos, eu recebi ontem, recebi da Defesa Civil do Estado a seguinte nota. Deixa eu ver, Defesa Civil, Defesa Civil alerta, Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta. Alerta hidrometeorológico em função das chuvas volumosas e risco de transbordamento de rios. Mas é para o norte do Estado, mas nós estamos dentro dessa região de turbulência também. Nós estamos dentro dessa região de turbulência. Mas evidentemente que isso não significa que nós estamos na ponta, né? Estamos dentro, mas estamos na beira, digamos assim. Então significa que poderíamos ser atingidos por ela, não esperamos que não. E agora o Clodoaldo informa que o Rio Santa Maria amanheceu a 4,30 metros, acima do seu nível normal. 4,30 metros significa o seguinte, que o rio baixou bastante, continua baixando e a expectativa é que continue assim, né? Que continue baixando. Essa é a nossa expectativa. Tomara que o nível do rio continue diminuindo, porque se de repente tivermos mais chuva, o rio não teríamos uma nova enchente se o rio continuar baixando, né? Nós temos aqui já o informativo oficial de Dom Pedrito Covid, a Secretaria de Saúde informa que nas últimas 24 horas não foram realizadas novas coletas de material de pessoas com suspeita de contaminação para ser encaminhada ao LACEM. No mesmo período foi recebido um novo resultado e esse resultado deu negativo, olha só, negativo. Um paciente aguarda resultado de coleta realizada. Pelo SUS foram realizados sete testes rápidos rápidos de antígeno, todos não detectáveis, todos negativos. Na rede privada, por teste rápido antígeno, um novo caso detectável, um novo caso positivo. Na Santa Casa de Caridade, felizmente, nenhum caso de internação por Covid. Nós temos, nesse momento, uma pessoa aguardando o resultado LACEM. Temos 10 pessoas contaminadas, 10 casos positivos em Dom Pedrito. 11 pessoas continuam em isolamento, aumentou o número de contaminados, por razão, eram 9 ontem, né? Razão desse resultado positivo que veio do LACEM. Agora, eu acredito que na próxima leva de recuperados, esse número agora vai diminuir mais, vai diminuirá bastante. Nós tivemos, lamentável, 114 óbitos, 8.129 pedritenses se recuperaram, aliás, 8.129 se contaminaram e 8.005 se recuperaram. Este é o quadro em Dom Pedrito. Olha, a nova fase da campanha de influência iniciou hoje. Iniciou hoje a nova fase da campanha de vacinação contra a influência. E olha, nós temos aqui, primeira questão. Teve início, na manhã de hoje, a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a influência, contra a gripe. Até o dia 3 de junho, além de idosos, trabalhadores da área de saúde, crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos de idade, 4 anos de 11 meses e 29 dias, a imunização, além desses, né? Além dos idosos e das crianças, a imunização, a partir de hoje, está estendida para gestantes poérperas, ou seja, aquelas mães que recentemente deram à luz, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiências permanentes, forças de segurança e salvamento, polícias, brigada militar, SUSEP, e forças armadas, o nosso caso aqui do Exército Brasileiro, e nesses casos aqui, as equipes de vacinação irão até o local, ou seja, as equipes de vacinação irão até a brigada, até o presídio, acredito que até a delegacia, acredito que até até o quartel da terceira companhia, também adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, olha só, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medida sócio-educativa, não é só o Guilizar que está presa, presa não está, e sob medida sócio-educativa. Também, a partir de hoje, vacinação para os apenados, a população carcerária, serão vacinados nos presídios. O objetivo da campanha é prevenir o surgimento de complicações decorrentes das doenças, evitando novos óbitos e possível pressão sobre o sistema de saúde. A vacinação contra a influenza ocorre de segunda a sexta-feira no posto central, em Dom Pedrito, nosso velho posto de saúde, das oito da manhã a uma da tarde, portanto, agora estão vacinando lá, mas chega lá que estão vacinando. Leve a carteira de vacinação e documento de identificação. E atenção que nós temos informações aqui com relação aos locais de vacinação contra a gripe nas UBS. Na UBS, doutor Gilberto... A UBS Santa Maria. Continuo, pensei que já tinha mudado de nome essa UBS, foi aprovada a lei, pensei que já era UBS vereador Hilton Ender Lopes. Mas é segunda, na UBS Santa Maria, futura UBS Hilton Ender Lopes, segundas e quartas-feiras à tarde. Na UBS, doutor Gilberto Garces Garcia, que fica lá no bairro Túlio de Godói, hoje é dia, terça-feira à tarde. Hoje é dia lá no Túlio de Godói, no Promorar. Hoje é tarde, é dia de vacinação contra a gripe. Na UBS, doutor José Hamilton Torres, que é lá no bairro São Gregório, no bairro Oscar Vicente Silva, fica ali na divisa, né? Nas quintas-feiras pela manhã. Na UBS, doutor Aelma Torres Simões. Na sexta-feira, pela manhã. E no Poço Central, conforme já dito, todo dia, das oito da manhã à uma da tarde. Nove horas e trinta minutos, hora oficial do Brasil. Esta é a Rádio Sulina de Dom Pedrito, a voz no ponche verde. Alô, você que está no rádio, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, pessoal do rádio aí. Muito obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. Pessoal que está nas plataformas digitais, também nos acompanhando no mundo todo, muito obrigado. Você que está aqui nos acompanhando ao vivo com imagem, na página da Rádio Sulina, no Facebook, em qualquer lugar do mundo, manda aí o seu recado. Diz onde você anda, meu amigo, onde você anda, minha amiga. Daqui a pouco a gente vai fazer. vai mandar um alô para o pessoal do Face aí, que está mandando o recado. Só um detalhe, nós temos algumas situações, temos duas situações, às vezes o pessoal me cobra, porque eu não respondo lá no History e também na minha página no Facebook. Acontece que durante o programa eu não tenho acesso ao History nem à minha página no Facebook. Eu tenho acesso aqui à página da Rádio Sulina. Por isso que as pessoas que mandam o recado aqui na página da Rádio Sulina, eu consigo me comunicar com elas, eu consigo interagir com elas. Consigo dizer que fulano está em tal lugar, mandando um abraço e tal. Fulana está em tal lugar do mundo, do Brasil, sei lá. Mas aqui, fora daqui, fora daqui da página da Rádio Sulina, eu não consigo. Atenção para as ofertas dessa terça-feira do Sacolão das Frutas e da Rede Banana. Laranja de umbigo a R$ 3,99 o quilo. Aipim Safra Nova a R$ 2,99 o quilo. Do Maracujá a R$ 4,99 o quilo. Alho 100 gramas a R$ 1,99 o quilo. Alho significa que o quilo sai R$ 19,90. Batata doce rosa, essa é boa, seu Getúlio. Essa é muito boa. Essa batata doce rosa parece que botaram açúcar nela, rapaz. Batata doce rosa do Sacolão da Rede Banana, R$ 2,99 o quilo. Ofertas válidas para hoje ou enquanto durarem os estoques no Sacolão. Na Rua Júlio de Castilhos, 12 e 7 e meia, telefone 32438719, WhatsApp 999003132. E as ofertas também são válidas para as lojas da Rede Banana. A Rede Banana 1 fica no centro, ali na esquina da Moura e da César, com a 21 de abril. A Rede Banana 2, no meu querido bairro Getúlio Vargas, na esquina da Júlio de Castilhos, com a Bento Gonçalves. Olha, a Silvia e o Rogério Amaral estão mandando recado lá do passo do Pabaruti. E a Silvia está mandando fotos aqui interessantes. fotos de está chegando a chuva lá, hein? Está chegando, tem uma barreira, um frentão daquele, sabe, Getúlio? Um frentão, uma barra daquelas que é preta embaixo e branca em cima, né? Daquele tipo, assim, de estar chegando neste momento lá no passo do Pabaruti. Um abraço, Silvia, um abraço para você. Muito obrigado, Silvia e o Rogério. Obrigado pela audiência. Olha, a polícia cumpriu o mandado de prisão contra suspeito de ser o mentor do assalto à residência com reféns e com morto e feridos em Livramento. Na manhã de ontem, a polícia se viu através de agentes da Delegacia de Polícia de Santana do Livramento, após representação da autoridade policial, cumpriu o mandado de prisão preventiva do homem de iniciais A.Q.G. A.Q.G. de 45 anos, suspeito de ser o mentor do roubo com restrição de liberdade contra a família de um empresário no último dia 12 de abril. Após as diligências de praxe, o suspeito foi encaminhado à penitenciária estadual de Santana do Livramento, ficando à disposição do Poder Judiciário. No último dia 12 de abril, a Brigada Militar, através de várias guarnições, atendeu a uma grave ocorrência de assalto com reféns em Santana do Livramento, onde houve troca de tiros e um dos criminosos morreu após ser baleado no confronto com os brigadianos. Segundo foi apurado, quatro indivíduos armados abordaram um empresário santanense na porta de sua casa quando ele chegava. Os homens entraram com a vítima para dentro, amordaçando e prendendo todos os membros da família. A vítima teria recebido diversas ameaças de morte enquanto estava sob a mira de uma arma de fogo, enquanto os criminosos vasculhavam a residência em busca de dinheiro. Um policial militar que estava em seu horário de folga e mora nas imediações acabou estranhando a movimentação e chamou a Brigada Militar através do telefone 190. Várias guarnições se deslocaram até o endereço indicado e foram recebidos com disparos de arma de fogo pelos criminosos respondendo aos tiros. Durante a troca de tiros, dois dos criminosos acabaram baleados e ainda durante a tentativa de fuga, dois caíram em uma construção ao pular em um muro alto e acabaram se ferindo, sendo apanhados pela polícia. Os policiais militares conseguiram libertar os reféns ilesos presos com nenhuma das vítimas feridas. Enquanto um dos bandidos foi localizado escondido embaixo da cama e foi necessária a presença do corpo de bombeiros para socorrer os dois criminosos que acabaram caindo numa obra vizinha, só que o muro pelo lado da casa onde eles estavam é um muro relativamente alto, né? mas mesmo assim não é da mesma altura que do lado externo. Enquanto esse muro tem, digamos assim, uns dois metros pelo lado de dentro da casa, deve ter uns cinco a seis metros do lado de fora e eles não sabiam disso. Desesperados, no meio do tiroteio, se mandaram por cima do muro e caíram na obra cinco, seis metros abaixo do muro do outro lado. Logo após, a equipe do SAMU compareceu no local e todos foram encaminhados até o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Livramento. Um dos criminosos não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital enquanto o outro homem permanece internado. É, acabou levando acabou levando os cinco, cinco, meia no meio da lata e deu nisso, né? Ou ponto quarenta, deve ter sido cinco, cinco, meia que a polícia não, a brigada não tá pra brincadeira, né? Olha o Bruno Laú dizendo que em Caxias do Sul tá mandando uma foto aqui lá na em Caxias do Sul tá enferruscado a coisa é, Bruno? Tá enferruscado lá o tempo. É, a previsão realmente aquele alerta da meteorologia que eu li aqui ele é muito mais pra região norte pra região da serra e especialmente para o litoral norte inclusive Getúlio Santana Silva quatro cidades do litoral norte suspenderam as aulas hoje em razão desse alerta. Por quê? Porque é um ciclone extratropical no oceano na costa gaúcha e evidentemente que o litoral norte estamos falando de ligando ligando evidentemente estamos falando de de litoral é claro que é próximo ao mar e também aí o Jorge Carrião dizendo que o Jorge Carrião lá de Passo de Torres Passo de Torres é uma das cidades lá de Santa Catarina que suspendeu as aulas também porque lá tá feia a coisa tá perigoso tem cuidado aí Jorge Carrião olha homem foi preso em Bagé com oito quilos de crack e cocaína nossa senhora oito quilos imagina só policiais civis da Draco e do setor da inteligência da brigada militar abordaram um homem na avenida Marechal Floriano em Bagé acusado de ser responsável pela distribuição de drogas na vizinha cidade na casa dele na rua Melene Granier os agentes apreenderam um quilo de crack e sete quilos de cocaína também foi encontrada uma balança de precisão e porções de drogas já prontas para venda o homem foi preso em flagrante e ainda ontem à tarde os policiais continuavam realizando dirigências em busca de outros envolvidos esse cara sozinho não pode ser dono dessa cocaína toda esse é o raciocínio da polícia esse cara sozinho não pode ser o dono dessa muamba toda estão atrás da parceria agora quer ler o ponche verde em seu celular inteiramente de graça é muito simples é só ligar para o 999 38 80 90 999 38 80 90 e registrar o seu nome apenas isso aqui é o Zé e registrar o seu nome que fica aberto o sinal para você ler o ponche verde às quartas e sextas-feiras completinho no seu telefone celular telefone celular portanto repetido é o 999 38 80 90 ponche verde suficientemente moderno para ser definitivamente necessário master service zeladoria pessoal patrimonial e serviços administrativos monitoramento 24 horas análise de levantamento de potencial risco a segurança pessoal de sua empresa de sua família de sua propriedade serviço de zeladoria patrimonial e zeladoria pessoal escolta para fechamentos financeiros em horários locais específicos ou de valores ou pessoas até a rede bancária atendemos em todo o estado com agentes devidamente capacitados e treinados masculinos e femininos uniformizados ou não empresa registrada pelo GSVG Brigada Militar totalmente regularizada para a prestação do serviço que oferece trabalhamos com postos fixos ou aleatórios com possibilidade de resposta imediata contatos nos telefones 99946 3160 e também na área 539-9700-3400 Master Service Segurança Pessoal e Patrimonial Serviços Administrativos Olha nós temos aqui uma senhora que se oferece para trabalhar de cozinheira na campanha o acompanhante de pessoas idosas podendo ser na parte da noite ou ainda de doméstica portanto uma senhora se oferece para trabalhar de cozinheira na campanha acompanhante de pessoas idosas podendo ser na parte da noite ou de doméstica tratar com a dona Maria Odete no telefone 539-9701-3705 ou na rua Duque de Caxias 3266 ou apanha o endereço aqui na rádio no banco de endereços de emprego aqui da Rádio Sul e na voz do ponche verde uma moça se oferece para trabalhar de babá acompanhante de pessoa idosa para a parte do dia podendo ser em casa ou no hospital interessados devem tratar com a Laura pelo fone 99967-6938 99967-6938 com a Laura ou aqui no banco de empregos da Rádio Sulina deixa eu ver uma coisa deixa eu ver eu estou recebendo aqui uma na verdade eu estou recebendo um pedido aqui que fica meio complicado de atender tem algumas coisas que são complicadas de atender a pessoa que deixou um pedido aqui Stephanie parece eu preciso que essa pessoa venha até aqui na hora do programa falar comigo porque assim não dá esse tipo de pedido é meio complicado complicado de fazer olha gente se eu só se eu só contar o seguinte está tudo os preços como dizia o seu Atanagilo pela hora da morte estão pela hora da morte é impressionante seu Getúlio Santana a suba que houve esse dia eu até brinquei dizendo o seguinte quando alguém estiver com soluço você leva no mercado e mostra os preços passa por entre as prateleiras vai mostrando os preços a pessoa leva um susto e se cura do soluço na hora é impressionante produtos que há pouco tempo custavam aí dois, três reais custam dez hoje o negócio é uma crise mundial sem precedentes tem uma guerra na Ucrânia é verdade tem as bolsas de valores no mundo inteiro estão conflagradas há um problema gravíssimo os combustíveis é razão desse desse dexador do dólar dexador internacional subiram lá para as cucuias e aí de repente isso leva tudo de arrasto nos preços do transporte da produção e tal preços insumos estão também tudo disparou e aí nós temos nós aqui na ponta do consumo acabamos pagando um preço que não podemos pagar está ficando difícil para comer está difícil de comer e de pagar as contas mas aí o seguinte eu vou dar uma dica para as pessoas com relação a questão de preços a primeira questão a primeira forma de economizar é olhar com muito carinho as promoções essa é a primeira questão tem promoção vai lá e compra porque eu acho interessante aliás eu sempre brinco muito com isso eu não sei como é que por exemplo na questão de roupa eu não sei como é que o cara consegue vender uma roupa com 70% de desconto esse dia eu estava olhando numa loja em Porto Alegre até uma loja famosa loja da Beagle no shopping ali no Rua da Praia eu estava olhando uma jaqueta umas calças 70% de desconto aí eu fiquei pensando se o cara dá 70% de desconto quanto ele ganha se ele consegue dar 70% de desconto de um produto quanto é que ele ganha né mas tudo bem é uma questão essa é uma segunda questão a questão é dizer para as pessoas que aproveitem as promoções nessa área de alimentos material de limpeza aproveitem as promoções eu tenho visto aí seguindo aparecem promoções esse dia tinha um local aí que tinha carne a carne é 21 reais o quilo a carne de paleta parece que é 21 quilos é uma super promoção a super promoção né mas aí é o seguinte se eu falar um negócio interessante eu vou contar uma história vou dar uma dica para vocês vou dar uma dica as redes de supermercado em regra tem uma marca própria é uma marca que é a marca do supermercado não sei dos outros parece que o nacional é Confiare parece que é a marca aí o seguinte as pessoas normalmente não dão bola para essa marca própria né dizer não isso é a marca do mercado isso é a marca diabo isso não tem fundamento não deve ser coisa boa primeiro que esse é o maior engano que as pessoas cometem essa marca própria do supermercado além de ser a mais barata de tudo que tiver dentro do supermercado pode conferir com o resto pode confrontar com os outros produtos iguais de dentro é a mais barata de todos é da melhor qualidade esse é o grande problema o dia desses eu fui eu estava no mercado e aí eu fui comprar arroz comprar arroz aí eu olhei um arroz com a marca do mercado estava 3 reais e 90 centavos 13 e 90 aí eu olhei o arroz que é um arroz bem mais caro um arroz dos mais caros que existe eu fui olhar e estava 5 e 30 13 e 90 o da marca do mercado 5 e 30 o outro da marca que é um dos melhores das melhores marcas que tem aí eu eu peguei e fui olhar quem é que quem é que fabricava porque eu já sabia essa coisa que o mercado só compra coisa boa quem é que fabricava aquele arroz quem é que produzia aquele arroz que arroz era aquele que o mercado coloca com a marca dele o arroz de 13 e 90 com a marca do mercado era o mesmo de 5 e 30 com a marca famosa tipo um branco fabricado pela mesma produzido descascado produzido pela mesma empresa o mesmo arroz outro dia também aconteceu o seguinte eu fui comprar preste atenção isso é importante as pessoas saberem disso eu fui comprar no eu sei disso porque eu tenho um cunhado um cunhado que por quase 40 anos foi gerente da rede Zafari em Porto Alegre então ele com ele eu aprendi essas coisas aí o seguinte eu fui eu fui olhar um dia desses fui comprar azeite azeite de oliva eu gosto muito de azeite de oliva extra virgem até porque com menos de 6% evidentemente de acidez que eu sou indicado pra saúde pra tudo aí eu fui olhar o azeite de oliva tava tava uma média de 31 32 35 40 o meio litro 500ml o azeite puro porque tem misturados aqueles são mais baratos mas o puro o azeite extra de oliva aí eu olhei o azeite do mercado da marca do mercado dizia assim extra virgem espremido a frio com cerca com 2% um nível máximo de acidez de 2% aí eu fui olhar fabricante sabe onde é que é Portugal azeite português e egite sabe a quanto a 17 reais meio litro 500ml a 17 reais porque é a marca do mercado e azeite português produzido em Portugal os melhores azeites do mundo e os outros aqui 32 31 a mesma coisa então não se não se constranja de olhar se você olhar essas marcas de mercado por exemplo chocolate dessas marcas de mercado é tudo da garota e Nestlé se você olhar o café é nesse café tá entendendo é nesse café é nesse café é cacique tem uma manteiga da marca do supermercado tem uma manteiga sensacional é da melhor é considerada ao lado da aviação da mineira aquela que fabrica a manteiga aviação é a melhor manteiga do Brasil produzido em São Paulo a marca do supermercado é a mesma é aquela manteiga lá de São Paulo da melhor fábrica de manteiga do Brasil 21 reais eu comprei meio quilo pode ter meio quilo de manteiga eu tô dizendo isso que as pessoas não sabem disso vai pela marca do supermercado olha quando for o produto da rede do supermercado você olha você chega lá você quer saber qual é o da rede você pergunta qual é os produtos de vocês aqui qual é a marca toda a rede praticamente tem a sua marca aí ele vai lhe dizer olha nossa marca aqui é tal eu sei que do nacional é tal da Confiare é tal marca aí você vai olhar e olha olha quem é que fabrica gente olha a marca original do produto porque como é que acontece alguém pergunta como é que esse arroz custa 13,90 e o mesmo arroz de marca no pacote deles custa 5,30 isso é por uma razão muito simples da marca famosa você eles compram um X agora da marca deles eles vão lá e compram 10 carretas de cada vez vamos dizer que a gente põe no nosso já é colocado no pacote da rede lá mesmo dentro do supermercado como esse azeite como é que esse azeite esse azeite português para na marca da rede eles importam de Portugal tonéis e tonéis daquele azeite e aqui no Brasil ele é fracionado engarrafado pela marca com a marca do mercado é simples assim então é importante as pessoas saberem disso tem gente que não sabe eu acho uma pena as pessoas não saberem disso e ficarem pagando às vezes uma banana o tal do arroz mesmo você chega lá e compra o arroz tal que é famoso 5,30 aí você vai ver o quilo do outro pobrezinho que está do lado ali com a marca do mercado você olha esse aqui é 3,90 você vai olhar vira os dois assim vira o pacote para você com as duas ali o fabricante o tipo de arroz é o mesmo arroz são os truques tem que aprender tem um macarrão aí eu não vou dizer porque eu vou dizer publicamente aqui porque não me pagaram nada para dizer isso mas tem um macarrão aí que é o mais caro é o macarrão italiano que está custando 20 reais parece o pacotinho de o pacotinho de de papel a caixinha que vem porque vem da Itália importado é caríssimo é realmente é muito bom é maravilhoso é o melhor do mundo mas tem um outro que custa 3 pilas e pouco que é o mesmo só que não vem na caixinha os caras importam a granel e empacotam aqui custa 3, 4 pilas o mesmo pacote o mesmo quilo essas coisas tem que ir atrás tem que correr atrás olha cavalo morreu ao cair em boca de lobo com a tampa quebrada na madrugada de ontem segunda-feira um cavalo morreu após cair em uma boca de lobo localizada no cruzamento da rua princesa Isabel com a ministra Demetrio Mércio Xavier no bairro Santa Terezinha por volta das 3 horas da madrugada um casal que passava pelo local avistou o animal e acionou o corpo de bombeiros com equipamentos próprios e a ajuda de uma equipe da empresa única monitoramento que fazia patrulhamento na região os bombeiros conseguiram retirar o cavalo do local porém o animal já estava morto segundo o relato aos colegas da Querte a boca de lobo estava com a tampa quebrada o que contribuiu para a queda do animal há algum tempo já estava com a tampa quebrada esta boca de lobo está vendo só foi um cavalo poderia ter sido uma pessoa motorista bêbado atropelou mãe e filho em Rosário do Sul uma mulher de 25 anos e seu filho de idade não informada foram atropelados por um condutor ou pelo condutor de um Ford Fiesta por volta das 17 horas e 45 minutos de domingo sobre a ponte seca da avenida Coronel Sabino na vizinha cidade ambos estavam de bicicleta e foram atingidos pelo homem que teve embriaguez constatada no etilômetro a mulher está com a situação mais grave por conta das fraturas nas pernas uma delas fratura exposta esse carro um carro vermelho ficou atravessado em cima da ponte seca atravessou olha por detalhe não jogou as vítimas lá embaixo as vítimas estavam de bicicleta quando foram atingidas na entrada da ponte a mulher foi prensada contra a mureta da ponte e teve fratura nas duas pernas a criança teve ferimentos nas pernas e na cabeça e não corre risco de morte a mulher ainda está estável mas passaria por nova cirurgia por conta do risco de perda da perna que sofreu fratura exposta tomara que não o homem passou pelo teste do etilômetro que acusou 0,60mg por litro de ar expedido pelo pulmão acima do limite permitido ele foi levado a delegacia de polícia onde foi registrada a ocorrência e ele foi liberado o que gerou vários protestos na comunidade rosariense a sua a sua idade não foi informada segundo a notícia do caderno 7 olha o que acontece é o seguinte gente o pessoal de Rosário não gostou o pessoal disse para aí mas o cara bêbado atropela mãe e filho no meio de uma tarde de domingo e não é autuado em flagrante aqui a notícia do caderno 7 diz que só foi registrada a ocorrência que ele foi liberado que loucura e aí o pessoal gritou Rosário o pessoal deu uma grita geral a confeitaria água na boca está preparando para você um grande festival de tortas para o dia das mães com muita variedade de sabores loucura africana marta rocha morango moreno carioca macron tropical e também o famoso rocambole de morango vai ser agora no sábado sete de maio mas se preferir já fazer sua encomenda agora ainda estamos aceitando pedidos ainda temos disponibilidade de salgadinhos tortas e docinhos para o dia das mães trabalhamos com cartões de crédito também pix e também pelo fone três dois quatro três onze cinco um ou nove 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 meia cinco quinze meia cinco confeitaria água na boca fica na José Bonifácio na galeria Riete ora nós temos aqui um pedido o André está pedindo um colchão de casal esse cara está pedindo desde ontem um colchão de casal ninguém tem um colchão de casal para dar para essa criatura você imagina com esse tempo aí o cara não tem um colchão decente para dormir é complicado né complicado olha nigeriano foi preso em riveira com cocaína em pó e líquida não sabia que havia cocaína em pó havia cocaína líquida nigeriano foi preso em riveira com cocaína em pó e líquida na noite de domingo a polícia de riveira realizou a abordagem de um indivíduo que estaria em atitude suspeita nas proximidades do terminal de ônibus da rodoviária de riveira tentando contratar um táxi que o levasse para a cidade de monte videl durante a abordagem o homem se apresentou como nigeriano sendo constatado que nem mesmo pela imigração ele havia passado ele foi detido e levado para a chefatura de polícia de riveira e logo após foi revistado ele trazia alguns brinquedos e dentro dos brinquedos que ele trazia consigo foram encontrados 556 gramas de cocaína em pó portanto mais de meio quilo de cocaína e dentro de embalagens de shampoo um líquido que o ser testado deu positivo para a cocaína líquida e isso foi no domingo foi no domingo e sabe o que aconteceu? aconteceu que ontem ele já foi ele foi preso em flagrante no domingo e ontem já foi condenado pela justiça uruguaia a dois anos e seis meses de cadeia vejam só que coisa interessante a rapidez da justiça uruguaia a instrução do processo relâmpago ele foi preso no domingo lá em lá perto da rodoviária de livramento e aliás perto da rodoviária de riveira ele foi preso em flagrante do domingo e ontem segunda já pegou dois anos e seis meses de cadeia lá o negócio é vápido com uma diferença lá no uruguai cadeia não é que nem aqui aqui tem as as progressões e tal lá não tem o cara tá condenado vai pagar olha gente o governo autorizou mineração em bagé a ser igual a São Gabriel o ministro do gabinete de segurança institucional o general Augusto Helena concedeu treze autorizações a empresas e pessoas físicas para exploração de minérios em áreas de fronteira em Roraima Mato Grosso Mato Grosso do Sul eles chamam de Roraima lá né em Roraima Mato Grosso Mato Grosso do Sul Rio Grande do Sul e Paraná as autorizações estão publicadas no Diário Oficial da União de ontem o general é secretário executivo do Conselho de Defesa Nacional colegiado que assessora o presidente Sair Bolsonaro em assuntos de defesa e soberania ele é o responsável por liberar projetos de mineração na faixa de fronteira em uma largura de até cento e cinquenta quilômetros é que só pode minerar numa largura da fronteira uma distância da fronteira de até cento e cinquenta quilômetros com autorização desse Conselho Nacional de Segurança ao todo foi autorizada a exploração de minérios como ouro mármore granito calcário manganês ferro e dolomita em trinta e sete áreas são dezenove cidades que fazem fronteira com o Paraguai com a Venezuela com a Guiana com o Sininame com o Suriname com a Bolívia com a Argentina e com o Uruguai aqui no Rio Grande do Sul foram autorizadas as seguintes cidades Aseguá Bagé São Gabriel Santa Margarida do Sul Caçapava do Sul Vila Nova do Sul e São Sepé que chamou a atenção aqui foi Bagé né Bagé o que que tem de minerar em Bagé não sei Aseguá Caçapava a gente sabe que era e estranhou também estranhou não ter não constar que não está incluído não sei se já está liberado não está incluída a cidade de Lavras do Sul da nossa querida Lavras do Sul A Lavalto oferece lavagem geral de carros caminhonetes e motos polimento e aplicação de cera na cor do veículo limpeza interna seco higienização através de vaporetto para retirada de manchas em geral hidratação de bancos em couro venda de produtos automotivos como shampoo preteador de pneu perfume silicone etc lavagem de tapetes residenciais a Lavalto tem sala de espera para seus clientes funciona das oito às dezoito horas das oito às dezoito de segunda a sábado e agora com esse tempo chuvoso aí quando o tempo melhora o seu carro fica todo esquisito né deixe novinho ele outra vez na Lavalto na Júlio de Castilho 1836 esquina Rui Barbosa com telebusca no 3243 4158 celular 99962 9051 deixa eu ver quem é que está conosco aqui dando bom dia vamos começar por aqui deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver o que nós temos por aqui o Rogério Amaral e a Silvia Amaral já cumprimentei a Zair Chimenez bom dia Zair Bruno Laúz também já cumprimentei né lá em Caxias do Sul que o tempo está enferruscado deixa eu ver quem mais que nós temos aqui deixa eu ver deixa eu conferir Ana Luísa por ser bom bom dia Lu Valiente bom dia Tereza de Fátima lá em Santa Catarina alô Santa Catarina um abraço Tereza Hamilton com Dejair em São Leopoldo diz que lá está sem chuva 17 graus tempo nublado sem chuva ainda em São Leopoldo com 17 graus Lúcia Marino bom dia bom dia também deixa eu ver o Luciano Martins bom dia o Luciano manda me contar que já está chovendo olha se lá no então lá no Horto Florestal já choveu pode ser alguma garoa e tal mas o Luciano diz que já estava chovendo mandou o recado deixa eu ver e não é agora faz 39 minutos que o Luciano postou diz que está chovendo já está chovendo Flávia Benítez bom dia Regina Souza Paulo Roberto Argiles Elane Laus Carla Lucas Martins bom dia Rosanda Machado Andréa Bunditi Ivanó Machado bom dia comandante um abraço minha querida Fátima Medina bom dia um abraço querida a Júlia Viana o Aldo Pires Almeida bom dia Aldo o Jorge Carreão lá em Passo de Torres mandando um abraço para o Sasaki que está internado um abraço para o Cajarana corredor de rua grande Cajarana lá na Caruquera também o Paulo Guela que do Estrela do Sul está mandando um abraço para todo mundo aqui o seu o seu Jorge Carreão lá de Passo do Torres Passo de Torres deixa eu ver quem mais a Eder Nara em Linha Garcia também bom dia o Jorge Carreão que o Paulo Guela está de aniversário hoje um abraço para o Paulo grande abraço meu querido amigo um abraço carinhoso para ele mandando um abraço ao Jorge Carreão lá de Passo de Torres para o Paulo Guela Mercades Teixeira Lima bom dia Mercades o Carreão ainda informa que lá no Passo de Torres chove 24 horas sem parar ele está no olho do furacão o Jorge Carreão está em Passo Torres a zona central o epicentro dessa previsão de tempo severo para a região sul do Rio Grande do Brasil Thelma Cristiane bom dia Thelma um abraço deixa eu ver quem mais Fernanda Dias Leoni Alves bom dia Toco Rocha bom dia bom dia Ângela Fonseca Giovanni Martins Ferreira bom dia Giovanni Ori Dagomar Fernandes de Lemos bom dia Liliane Barreto bom dia bom dia deixa eu ver Lucie Seixa Suelen Oronha Flaviano Ferreira Martins Mari Alexandre lá em Livramento alô Alexandre Mari Alexandre alô Mari alô Santana do Livramento a Ângela Carreão Fagundes o Silvio César Pescador bom dia o Geomar Chagas Odorico deixa eu ver quem mais a Cristina Goulart Maria Natalina Castro alô Santa Maria bom dia minha maninha Cecília Guedes um grande beijo para Cecília e Santa Maria Suley Camachado Jupinal Almeida Borges também um abraço Dilermano Santos bom dia meu querido Alex Sando Duarte da Fonseca bom dia Dom Oslay Sarmiento um grande abraço Dom Oslay Lima Sarmiento Lorena Velasquez bom dia um abraço a ela o Renan Bastos também William Severo mandando um abraço bom dia bom dia bom dia a todos que estão conosco nesta manhã olha foi implantado um processo de ressocialização destinado a apenados do presídio estadual de Dom Pedrito juntamente no trabalho da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do município lançado ontem no presídio o projeto renovação um investimento na qualificação profissional de apenados que cumprem pena em regime semiaberto no presídio estadual pela informação que recebemos o treinamento o primeiro treinamento será de como garçom que faz falta realmente o pessoal vai ser treinado pra quando sair de lá conseguir alguma coisa pra fazer com certeza aliás houve um tempo em que garçons em Dom Pedrito traziam do Uruguai o Getúlio não pegou o Getúlio deve ter peca o Getúlio também é igual a mim não cozinha na primeira fervura quando o guri lembra que traziam nas festas em Dom Pedrito vinham de Rivero os garçons e hoje não tem garçom suficiente em Dom Pedrito das grandes festas o pessoal vem de Pelotas vem de Pelotas vem de Bajete vem de Pelotas então essa formação de mão de obra como garçons e garçonetes por que não tem mulheres lá no presídio também acreditamos que vão ser treinadas também ele é muito bem vinda olha deixa eu só contar pra vocês o seguinte nós tivemos um caso tá gente muito sério tá esse caso nós temos um caso autóctone de dengue em Dom Pedrito uma pessoa pegou dengue aqui mesmo na cidade sem sair da cidade qual é o significado disso o significado disso a pessoa pegando dengue aqui dentro o caso autóctone nós temos um caso cidadão que veio pra Dom Pedrito veio trabalhar em Dom Pedrito e apareceu com dengue aqui esse é um caso mas agora gente surgiu um caso de pessoas que uma pessoa com dengue que pegou a dengue aqui na cidade pegou a dengue aqui na cidade então significa que nós temos mosquito aqui que já está transmitindo a dengue e aí meu amigo todo cuidado é pouco tem rio que tem piranha jacarena da de costas e macaco esperto toma água de canudinho sabiam disso né sabe que em céu de passarinho cigarra esperta não voa e barata esperta não atravessa galinheiro faz tempo que a gente fala isso então todo cuidado é pouco especialmente nesses tempos de chuva cuidado com a água armazenada cuidado com a água no 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 que fica ali na valetinha no canto que fica ali água limpa que fica trancada ali no tanque que fica olha qualquer lugar com água limpa é suficiente aí era bem numa tampinha pet cheia d'água uma tampinha de garrafa pet essa de plástico é possível eclodir oito trezentos são trezentos mosquitos que você pode produzir ali que loucura né então pátio sujo vamos limpar os pátios eu sei que é difícil as pessoas custam dinheiro as pessoas se irritam quando se cobra isso eu sei que tem gente que não gosta tem gente que fica braba tem gente que xinga né pode xingar a mim só não xingue a minha mãe que ela não está aqui entre nós e nessa semana é semana do dia das mães pode xingar a mim mas não por favor né poupem a minha santa mãezinha tem gente que fica brava tem gente que xinga vai cuidar do pátio dele é mais ou menos assim esse 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 isso esse aquilo então o que eu isso é pra nós todos gente é nós nos protegermos eu não quero o ex-egipe dentro da minha casa vocês querem dentro da casa de vocês vocês querem o mosquito da dengue aí dentro da sua casa e outra coisa eu falei um dia com uma pessoa que teve dengue uma moça uma amiga em Porto Alegre que teve dengue vocês sabem de uma coisa gente ela simplesmente me disse que foi um negócio assim terrível ela disse que passou alguns dias que parecia que ela tinha sido literalmente atropelada parecia que um trem tinha passado por cima dela com febre delirando com dores no corpo horríveis horríveis se gostou pra segurar então não é vai pensar que dengue é brincadeira é que não é pessoas morrem inclusive disso e é tão simples é só não deixar acumular nada de água nada nada você sabe onde é que acharam aqui em Dom Pedrito não foi o mosquito da dengue mas foi desse mosquito desse mosquito culox esse mosquito comum nosso sabe onde é que uma pessoa achou mosquito aqui na Rio Branco ali perto da rádio de Pacaraí sabe que aquele rejunte sabe o Getúlio aquele rejunte da cerâmica do piso lá fora do pátio dele tem cerâmica é com cerâmica então tem um soltou um rejunte isso solta é comum acontecer ele soltou o rejunte de uma cerâmica daquelas e ficou aquele fiozinho um dia ele estava ele estava lidando com um cachorro ali no pátio foi agora há pouco tempo ele estava lidando com um cachorro ali no pátio e ele viu alguma coisa se mexer numa água da chuva que tinha ficado no rejunte ele foi olhar estava abordado de mosquitos de larva tu imagina num filete do rejunte do piso estava cheio de larva do mosquito ele disse que era desse mosquito comum parece que examinaram lá ele ficou preocupado alguém conhecia examinou diz que não era do Aedes aegypti era do mosquito comum ou coisa parecida né então tem que cuidar o negócio é não dar bola não dá não dá mole pro azar deixa eu ver quem está chegando do Sara Raimundo bom dia Arley Rosa bom dia Joinville alô Santa Catarina bela Joinville Santa Catarina cuidado aí que Joinville eu acho que está dentro não sei se Joinville está dentro dessa área aí de conflagrada com relação a previsão meteorológica pras próximas horas vai dar tudo bem se você quiser né Arley um abraço carinhoso para o Aedes Rosa Ana Paula Marques bom dia Ariane e Edson um abraço para o seu antenor e família lá em Caxias um abraço carinhoso para eles também quem está mandando Ariane e o Edson bom dia nós também eu claro estou mandando um abraço para o seu antenor e família em Caxias do Sul Jorge Silva Cláudio Rosa William Severo Lorena Velasquez e ela já falei que ela e o Renan Bar estão ligadíssimos na gente deixa eu só falar uma última notícia aqui isso aqui é importante o DENIT uma última notícia até porque já passei do horário vamos lá o DENIT restringe tráfego tráfego de veículos pesados sobre a ponte da B290 e inclui Dom Pedrito como rota alternativa o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes o DENIT está alertando os usuários da BR290 que a ponte do Arroio Boçoroca ou sobre o Arroio Boçoroca localizada no quilômetro 353.9 entre o entroncamento com a 392 e o município de Vila Nova do Sul está operando com restrição de tráfego para veículos pesados caminhões e ônibus desde o dia 29 de abril na semana passada a intervenção foi necessária para garantir a segurança dos usuários da rodovia o aumento do nível da água do Arroio danificou a estrutura de escoramento da ponte estão sinalizados com placas indicativas os principais acessos ao trecho bloqueado e antes dos entroncamentos das rotas alternativas nos entroncamentos da BR158 490 em Rosário do Sul da BR158 com a 293 na faxina entre Dom Pedrito e Santana do Livramento e na BR392 490 em São Cepé após a conclusão dos trabalhos o DENIT sugere como rota até a conclusão dos trabalhos o DENIT sugere como rota alternativa para quem se desloca no sentido Porto Alegre Uruguaiana ou vice-versa a BR392 e a 158 passando por Santa Maria outra opção são a BR153 BR293 e BR158 via municípios de Caçapava Bajé e Dom Pedrito até o retorno a 290 caminhoneiros que se deslocam de Uruguaiana em direção ao Porto de Rio Grande devem este sim seguir pela 158 e 293 passando por Dom Pedrito para veículos leves o fluxo permanece com bloqueio parcial com trânsito em meia pista orientada por uma sinaleira por um semáforo então é por isso que tem essa grande movimentação nós temos já sempre uma grande movimentação aqui na BR293 por conta do transporte do lixo o lixo vem todo para tapar os buracos da extração de carvão em Candioto então vem lixo aqueles caminhões aqueles caminhões baú que passam aos montões aqui pela BR293 vindo de Uruguaiana Aquaraí Rosário vem de tudo que é lugar São Gabriel Livramento vem de tudo que é lugar dessa região da fronteira oeste vem para para Candioto então esses caminhões baú trazem lixo mas não não é nada que você está pensando o lixo é colocado naqueles buracões é porque de acordo com as normas ambientais aqueles buracões tem que ser tapado onde é retirado o carvão e sendo assim o que acontece ah sendo assim o pessoal une o útil o agradável você desfaz do lixo que é jogado desses buracos lá e depois são tapados com terra em Candioto a olho é negra naquela região ali então além desses caminhões que são 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 faz um movimento permanente nós temos também agora o aumento do tráfego de caminhões aqui por conta da interdição da ponte sobre o arroio Botosboçoroca lá 990 que desafoga o trânsito por aqui já que não passam veículos pesados olha só meu querido parceiro Adriano Rafael Romano lá em Tijucas Santa Catarina alô Santa Catarina abraço carinhoso o Adriano que passa aqui por Dom Pedrito de vez em quando dá um abraço ele que tem negócio aqui na fronteira mandar um abraço muito carinhoso para o Adriano Rafael Romano meu ex-colega de universidade lá em em Tijucas Santa Catarina Ana Rosa Marques da Silva bom dia também um abraço carinhoso bom dia bom dia bom dia a todos que estão conosco tenham todos um bom dia realmente foi muito bom tê-los conosco o programa 360 graus volta no seu rádio amanhã no mesmo horário nove da manhã se Deus permitir nove e nove e pouco depende do Mancides e do Bení especialmente do Mancides a gente fica batendo papo aqui né sempre atrasa um pouquinho um grande abraço e até amanhã se Deus quiser fique ligado que hoje daqui a pouco tem esportes aqui pela Sulina e até amanhã Obrigado.